Uma curiosidade, como que é a criação do Insta? A gente já conversou sobre isso, mas eu vou perguntar de novo. Vocês fazem assim uma brincadeira? Como que tá? Antes de produzir algum conteúdo? É, porque vocês produzem muito conteúdo, você diariamente... A gente é uma máquina de conteúdo. É uma máquina criativa. Eu tenho essa frase, aquele que não é visto não é lembrado. E eu tenho essa convicção, eu tenho que postar todos os dias você não coloca aqui conteúdo, é um conteúdo legal, né? Não, mas você põe conteúdo legal. Isso, e agora eu tô colocando um pouco de humor, né? Um pouquinho assim ali dentro, que tá ficando bem legal. Sim, eu adoro. Na verdade, gente, eu tenho um caderno de ideias. Eu li um caderninho pequenininho e tudo que... Se eu penso, a mosca passando batom, eu vou anotar nesse caderninho, entendeu? Processo criativo. Isso, tudo eu anoto. E depois eu pego um dia que eu tô linda, acordei bem e gravo. Ah, então tem uma sequência aí. Isso, eu tenho um cronograma, tipo, eu já tenho... Pra esse mês, já tenho todas as postagens prontas. Todas. Gente, que show. Só as stories não, porque stories é história, né? É uma coisa mais real. Mas publicação, tá tudo pronto. Que legal, gente. Isso é a nova geração. Eu sou fã. Eu... Vamos cá, a sua noite. Ontem eu falei sobre isso, gente, pra minhas alunas no curso. Eu falei, gente, eu coloco até o dia pra lavar o cabelo na agenda. Você acredita? Nossa. O dia que eu vou lavar o cabelo. O dia que eu preciso comprar um lápis. Tudo eu coloco na agenda. Tudo. É. Uma pessoa organizada. Isso, exatamente. E com planejamento, né? E principalmente agora. Porque se você não toma cuidado, você fica no celular ali. Ou passa 30 minutos, 40 minutos. Uma hora. Foi uma hora da sua vida. Nessa uma hora, enquanto as pessoas estão no celular, eu estou produzindo conteúdo. Nossa, adorei. Por isso que eu consegui me tornar a maquiadora mais jovem aqui na minha cidade, em tão pouco tempo, pela disciplina. Fora, tipo, a técnica de maquiagem. Fora, tipo, a maquiadora. É a disciplina. Sim. Eu acho que a disciplina faz o profissional... É a diferença. É a disciplina. Porque tem muita gente que sabe sobre maquiagem, mas é uma pessoa que não é disciplinada. Não consegue pôr ali na agenda. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou criar isso, isso, isso. Eu sou bem, assim, encanada com a agenda, sabe? E quando eu não coloco aquele certinho na agenda, eu fico tão triste. Que legal. E você tem, assim, aquele objetivo. Esse mês eu vou gastar tanto com maquiagem. Você compra direto? Você recebe das marcas? Hoje eu postei sobre isso, gente. Quando eu fico feliz que sobra o dinheiro, eu falo, nossa, eu vou guardar, né? Gente, eu vou lá e gasto. Qualquer promoção que tem de maquiagem, eu compro. O pessoal não deixa eu mentir. Qualquer promoção de maquiagem, eu compro. Tem que aproveitar, gente, promoção. Que legal. E eu ganho também, né? Eu ganho bastante maquiagem também.